Tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, pular Até o sol raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, pular Que hoje vai rolar o tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir e chão Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, pular Até o sol raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, pular Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar até o sol raiar Gata me liga mais tarde tem balada Tem Gustavo Lima até de madrugada Dançar, rolar que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você A galera canta assim ó Se você me olhar Por que te ver